Nesta aula abordaremos modelos de iluminação e modelos de shading, componentes indispensáveis para a síntese de imagens em computação gráfica. O modelo de iluminação descreve matematicamente o processo de interação da luz com os materiais que compõem as superfícies dos objetos. Assim, por exemplo, nesta imagem nós temos como fonte de luz a janela, além de uma outra fonte de luz localizada sobre o balcão. A luz incidente, então, interagirá com as propriedades óticas dos materiais. Notem, por exemplo, que temos elementos constituídos por superfícies difusas, assim como superfícies especulares, aqui apresentadas, por exemplo, pelas panelas, chaleira, puxadores de gavetas e utensílios de cozinha. O processo de síntese de imagens consiste, então, em simular a interação entre as propriedades espectrais da luz incidente ou iluminante com as propriedades óticas dos materiais que compõem a cena. Modelos de iluminação, também conhecidos como modelos de reflexão, podem ser locais ou globais, empíricos ou baseados em física. No contexto de computação gráfica interativa ou tempo real, para se obter, então, tempos de execução bastante rápidos, costumamos utilizar alguns truques que ainda permitem fazer com que as imagens tenham uma aparência realística. Isso inclui, entre outras coisas, a utilização de fontes de luz pontuais para simplificar o processo de computação. No modelo de iluminação, estamos interessados em avaliar a iluminação de um determinado ponto específico da superfície. Assim, por exemplo, considerando o caso de uma fonte de luz pontual, nós teremos, então, um raio incidente àquele ponto na superfície. Notem, temos a representação da superfície, o seu vetor normal e aqui um vetor representando a direção da luz incidente. Note que, muito embora a luz esteja vindo da fonte de luz para a superfície, é comum, então, representarmos o vetor apontando no sentido contrário, de tal modo que possamos calcular facilmente, utilizando o dot product, o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Essa é uma operação que faremos com bastante frequência. E, assim, neste contexto, no contexto de avaliação, então, de um modelo local de iluminação, nós teremos considerado aqui, além do vetor normal e da luz incidente, nós consideraremos um vetor de reflexão, correspondendo a uma reflexão especular. Também consideraremos o aspecto de uma reflexão difusa, nesse caso, temos raios refletidos aqui, ou luz sendo refletida em todas as direções. e teremos, além disso, um observador e trataremos, então, mais um vetor chamado aqui o vetor de visualização, a direção de visualização. Notem que a luz incidente será refletida de algum modo, dependendo das propriedades dessa superfície, e parte dessa luz, então, seguirá na direção do observador ou da câmera sintética, para que possamos, então, produzir a imagem final. O modelo de iluminação é dito local se o shading de qualquer ponto de uma superfície é calculado de forma independente de todos os demais elementos da cena. Assim, assume-se que a luz atinge a superfície e, eventualmente, é refletida em direção ao observador ou à câmera. Notem, neste caso, não há a interferência de qualquer outro elemento, e excluem-se, portanto, situações de oclusão que gerariam sombra entre outros. Temos aqui um exemplo de imagem gerada pela técnica de Relief Text Mapping, onde podemos observar efeitos de reflexão difusa e especular nas várias superfícies. Notem que, a princípio, o modelo de iluminação local aqui utilizado foi estendido no contexto de Relief Text Mapping para suportar, então, a projeção de sombras. Notem que, portanto, a técnica estende a noção de um modelo de iluminação local para também suportar a projeção de sombras. Notem, conforme a definição dada há pouco, no modelo de iluminação local, há apenas a consideração da fonte de luz, sua posição, do ponto a ser renderizado, a ser calculado o shading, e da posição do observador. Portanto, a produção de sombras requer, então, o tratamento de oclusões e não está incluído diretamente no modelo de iluminação local. Já no contexto de modelos de iluminação global, o shading de um ponto sobre uma superfície é calculado, podendo levar em conta potencialmente todos os demais elementos da cena. Assim, um raio pode atingir diversas superfícies antes de atingir o observador ou a câmera. Temos, por exemplo, aqui a representação em que um raio, digamos, atinge uma determinada porção do objeto. Outros raios podem seguir diferentes trajetórias e atingir o mesmo elemento. combinados, então, eles seguem fazendo diversas reflexões, múltiplas reflexões, nas superfícies dos elementos da cena, até eventualmente atingirem o observador ou a câmera. Temos aqui exemplo de imagem gerada utilizando o modelo de iluminação global. Notem, por exemplo, a ocorrência de reflexões especulares, a imagem deste quadro é refletida, por exemplo, nesse espelho, assim como o outro espelho reflete a porção da janela, assim como luminárias aqui presentes nesta cena. Temos aqui mais um exemplo de imagem obtida utilizando o modelo de iluminação global. Notem, por exemplo, a reflexão do prato sobre a superfície do tampo aqui da mesa. Além disso, percebam que nós temos efeitos de refração. Os objetos, então, a luz acaba sofrendo um desvio ao atravessar essa superfície translúcida. E, além disso, percebemos diversos efeitos um pouco mais sutis aqui de objetos refletidos nos demais. Modelos de iluminação locais são, portanto, computacionalmente mais baratos e, assim, utilizados para aplicações que requeram maior grau de interatividade. Modelos de iluminação globais são mais caros para serem avaliados em tempo real. Entretanto, para o contexto de superfícies difusas, é possível pré-computar estes valores e utilizá-los, então, para renderização em tempo real. Mais recentemente, temos o desenvolvimento de hardware para aceleração de aplicações de ray tracing e isso permite, então, a utilização em aplicações com um certo grau de interatividade de iluminação global. Todos os modelos locais não são baseados em física e, portanto, alguns truques são utilizados juntamente com modelos de iluminação locais para tentar aproximar efeitos de iluminação global. Modelos de iluminação global, eles proveem, então, um incremento na qualidade das imagens, assim como vocês puderam perceber nos exemplos mostrados anteriormente. Antes que nós possamos definir o modelo de iluminação local a ser utilizado no contexto da disciplina, vamos antes caracterizar os tipos de superfícies que serão aqui tratados. Iniciamos, então, com superfícies difusas que se caracterizam por espalhar a luz incidente em todas as direções. Assim, considerem, por exemplo, o PET de uma superfície difusa, a luz incidente, por exemplo, através de um raio acaba sendo espalhada nas diversas direções. Isso ocorre porque uma superfície difusa se caracteriza por ter uma irregularidade bastante grande, quando consideramos a sua estrutura microscópica. Assim, um raio que eventualmente atinja um ponto da superfície será refletido, então, relativamente à normal. Um outro raio que atinja uma superfície, um ponto bastante próximo daquela superfície, será refletido também em torno da sua normal, mas em uma direção bastante distinta da anterior neste exemplo aqui mostrado. Assim, na prática, quando consideramos feixes de luz, nós temos, então, raios incidindo sobre essa superfície irregular e, portanto, sendo refletido em diversas direções. Difusores perfeitos são chamados de superfícies lambertianas. Notem, estas são superfícies ideais e não caracterizam o que tipicamente nós encontramos na prática. Entretanto, do ponto de vista teórico para o desenvolvimento de um modelo matemático, elas são bastante úteis. Quando consideramos uma determinada superfície difusa, o seu brilho depende, então, do ângulo de incidência entre a luz e a normal, além, naturalmente, das propriedades refletivas, propriedades óticas do material em questão. Assim, nós temos uma situação em que, considerando aqui um feixe de luz, consistindo, eventualmente, de diversos raios, ele, eventualmente, se atinge a superfície na direção perpendicular a ela, ou seja, alinhada com a normal, ele estaria cobrindo esse feixe uma certa área. Nós formaremos essa área em breve de DA. Bom, à medida em que esse raio atinge a superfície com um certo ângulo relativamente à normal, o que vai acontecer é que o feixe, se mantiver a mesma espessura, ele vai agora se estender sobre uma área cada vez maior. Notem que, à medida em que o raio, ou melhor dizendo, o ângulo, aumenta com relação à normal, nós temos um percentual menor da área do feixe, então, sendo distribuído sobre aquele mesmo DA. O restante acaba se espalhando sobre outras porções na vizinhança de DA. Considerando, então, um feixe de luz incidente perpendicular a uma superfície com a área DA, nós temos a seguinte situação. À medida em que o ângulo θI, ou seja, o ângulo entre a luz incidente e a normal, aumenta, nós temos a mesma quantidade de energia, ou seja, a mesma quantidade de fótons contidas nesse feixe, sendo agora distribuída sobre uma área maior. Vejam que, se considerarmos aqui a geometria, nós temos um ângulo θI, portanto, o ângulo representado aqui em cinza é 90 menos θI. Como este ângulo também é de 90 graus, naturalmente, este necessariamente corresponde a θI. E, portanto, nós podemos escrever a seguinte relação. Cosseno de θI é igual a DA sobre esta área aqui, ou esta linha que corresponde à hipotenusa do triângulo. E, portanto, este comprimento vem a corresponder a DA sobre cosseno de θI. Como o cosseno de θ, então, é um número que, neste contexto aqui, se encontra entre 0 e 1, para ângulos entre 0 e 90 graus, nós temos, então, que sempre que houver um ângulo θI neste intervalo, e maior que 0, nós teremos uma área maior. Portanto, a mesma quantidade de energia, a mesma quantidade de fótons que antes era distribuída sobre uma área DA, acaba sendo agora distribuída sobre uma área maior, e, portanto, o brilho, ou a intensidade de cada um desses pontos, necessariamente será menor. E será percebida como uma região menos brilhante. No caso de superfícies Lambertianas, lembrando-se, aquelas superfícies ideais, nós teremos uma situação em que a iluminação incidente será distribuída uniformemente em todas as direções. Ocorre, entretanto, que nós sabemos por experiência que, ao observarmos uma superfície difusa a partir de ângulos diferentes, nós não percebemos uma alteração no brilho ou na intensidade. Então, como que nós explicaríamos essa situação? Dado que, pelo mesmo princípio que faz com que uma iluminação incidente sobre um determinado ângulo com relação à normal tende a distribuir, a cobrir uma área maior, assim também uma observação com um certo ângulo tende a cobrir uma área maior e, portanto, receberia mais raios refletidos. Ocorre que, como essa situação não é observada na prática, ou seja, como nós percebemos a superfície com o mesmo brilho, independente da direção de observação, o que nós podemos concluir é que a quantidade de energia refletida a partir de DA varia naturalmente com o ângulo com relação à normal. Ou seja, a medida em que este ângulo aumenta diminui a intensidade da luz refletida naquela direção. E isso, então, considerando que a área visível é inversamente proporcional ao ângulo, ou melhor, ao cosseno do ângulo, nós teríamos, então, para o mesmo ângulo, esses dois termos se cancelando e permitindo, então, a explicação de por que nós percebemos, então, uma superfície difusa com a mesma intensidade, independente da direção de observação. Esta é uma observação que foi feita, então, uma conclusão a qual chegou um cientista chamado Lambert, e é conhecida, então, como Lambert's Cosine Law, ou Lei do Cosseno de Lambert. Vamos agora considerar o caso da reflexão especular, ou seja, a reflexão sobre superfícies especulares, superfícies que se comportam como um espelho. notem, neste caso, nós temos um raio refletido, refletido em torno da normal, ou seja, o raio refletido está contido no plano definido pelos vetores N e L, e o ângulo θR, ou seja, o ângulo formado entre os vetores R e N, é igual a θI. Temos aqui exemplos de superfícies especulares, já mostramos anteriormente, e, portanto, aqui bem caracterizadas como uma reflexão em que toda a luz incidente é refletida diretamente em uma direção específica R, e, portanto, preservando a sua energia original. ocorre, entretanto, que, na prática, a maior parte das superfícies não são difusores nem refletores ideais, ou seja, não são superfícies Lambertianas nem espelhos, e constituem, então, em uma mistura de reflexão difusa e especular. Assim, por exemplo, considerando o caso de um raio incidente, teríamos aqui representado em vermelho a reflexão difusa, em azul a reflexão especular. No caso de uma superfície dita glossy, ou uma reflexão glossy, nós temos, então, uma direção preferencial, centrada aqui na direção que seria de uma reflexão especular, mas temos, então, contribuições além dessas. É uma situação que, aqui, na figura mostrada à direita, é caracterizada, por exemplo, por esta reflexão no piso aqui mostrado, assim também como nesta superfície do balcão. Ocorre que, na prática, a maior parte das superfícies não se constituem de difusores nem refletores ideais, ou seja, não se trata de superfícies lambertianas nem de espelhos. Estas correspondem, sim, a uma mistura de reflexão difusa e especular. Assim, considerem, por exemplo, o caso da luz incidente em uma direção. Temos aqui representado em vermelho o que seria, então, uma reflexão difusa, em azul a direção de reflexão especular. No caso de superfícies ditas glossy, ou seja, superfícies que têm uma reflexão glossy, nós temos uma direção preferencial ao longo do que seria a direção especular, mas temos outros componentes também. Isso produz, então, resultados como aqui mostrado na imagem à direita, nesta reflexão que percebemos no chão, no piso. Notem, ela não é uma reflexão especular, tampouco uma reflexão difusa. O mesmo podemos observar aqui no balcão da pia. Vamos agora, então, de maneira progressiva, construir modelos de iluminação local para aplicações em computação gráfica que contemplem os elementos há pouco descritos. Começaremos a construir o nosso modelo de iluminação local pelo termo de reflexão difusa. Para tanto, nós assumiremos o nosso modelo que todos os vetores aqui utilizados encontram-se normalizados. Assim, sejam N e L os vetores que representam a normal à superfície no ponto e a direção de luz incidente no mesmo ponto. Assim, a intensidade neste ponto é dada pela seguinte expressão, onde temos o termo N dot L, que corresponde ao cosseno do ângulo de incidência da luz naquele ponto. E esse cosseno encontra-se, então, multiplicado pela expressão IL, onde IL é a intensidade de uma fonte de luz pontual, uma fonte de luz pontual L. Nós poderemos, no nosso modelo, ter N diferentes fontes de luz. E KD corresponde ao coeficiente de reflexão difusa do material. KD assume valores entre 0 e 1 e nos diz quanto da luz incidente é refletida difusamente pelo material. Notem que esse modelo de iluminação bastante simples não leva em consideração a luz que chega à superfície indiretamente. Ele apenas considera luz que chega diretamente da fonte de luz sobre o plano, sobre o ponto. Assim, para tentar aproximar a luz que chegaria indiretamente à superfície, o que implicaria, então, no modelo de iluminação global, nós vamos acrescentar, de maneira arbitrária, uma certa quantidade de luz que chamaremos de componente ambiental. Notem que, conforme eu já mencionei, esse truque objetivo é aproximar um efeito de iluminação global utilizando o modelo local. Assim, nós vamos compor um termo ambiental, que diremos que consiste de uma certa intensidade ambiental vezes um certo coeficiente de iluminação ou de reflexão ambiental. Notem que, na prática, tipicamente nós faremos Ka igual a Kd. Assim, o nosso modelo agora será composto, então, por um termo ambiental mais a componente de reflexão difusa. Lembro a vocês, este termo é apenas uma forma de tentar, de maneira arbitrária, aproximar o efeito de iluminação global que, infelizmente, o modelo local não é capaz de considerar. Temos aqui, então, um exemplo de imagem obtida por um modelo de iluminação que consiste apenas de uma componente difusa mais uma componente ambiental. A energia que sai de uma fonte de luz pontual S e chega até um ponto P de uma superfície, ela decai, então, com o quadrado do inverso da distância entre a fonte S e o ponto P. Notem, por exemplo, que, considerando uma fonte de luz pontual, a energia, a luz, se propaga, então, de forma esférica. Considere, então, essa onda esférica que está se propagando. E, como a superfície de uma esfera é dada por 4πR2, nós temos, então, que a quantidade de energia que deixa a fonte de luz num determinado momento tem que ser a mesma quantidade que, algum tempo depois, se encontra nessa superfície esférica. E, portanto, acaba sendo distribuída para uma área que varia com o quadrado do raio, ou seja, com o quadrado da distância entre a fonte e o ponto, então, onde ela é observada. Portanto, temos aqui a justificativa para esse tipo de decaimento com o inverso do quadrado da distância. Ocorre, entretanto, que, no nosso dia a dia, os nossos objetos não são iluminados por fonte de luz pontuais, são iluminados por fonte de luz diária. E, se tentarmos, então, utilizar este tipo de decaimento, que, repito, é adequado para fonte de luz pontuais, mas, lembrem-se, fonte de luz pontuais estão sendo utilizadas aqui para simplificar a computação do nosso modelo, acabamos tendo situações que não parecem muito realísticas. Por exemplo, ao fazer um decaimento pelo quadrado da distância, a intensidade da fonte de luz tende a cair, então, muito rapidamente, e a iluminação é muito tênue. Se fizermos, por exemplo, uma iluminação ou uma atenuação que cai, decai, com a distância, linearmente com a distância, nós obtemos o resultado, como aqui mostrado, e, se não fizermos nenhum decaimento, então, temos o resultado aqui apresentado à direita. Assim, na prática, em computação gráfica, nós costumamos utilizar um fator de atenuação dado, então, pela seguinte expressão, 1 sobre C1 mais C2DL mais C3DL² e 1, onde C1, C2 e C3 são constantes a serem especificadas pelo usuário e DL, então, é a distância da fonte de luz ao ponto em questão. Assim, nós temos bastante flexibilidade para setar os valores, para definir os valores de C1, C2 e C3, de tal modo a produzir resultados que pareçam visualmente agradáveis. Assim, o nosso modelo de iluminação, até então, acaba ganhando a seguinte representação. Temos o termo ambiental, o termo difuso, agora acrescido de um fator de atenuação, ou seja, a luz que vai, então, produzir o resultado de iluminação difusa, ela é atenuada, então, de acordo com a expressão acima. Precisamos ainda incluir um termo especular. Lembrem-se, introduzimos o termo difuso, introduzimos uma componente ambiental, falta, então, o termo especular, aquele que faz uma reflexão à lá um espelho. Notem que estas superfícies fazem a reflexão de forma a que um raio incidente seja refletido, de tal sorte que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. E lembrem, todos estes três vetores são coplanares, porque a superfície é considerada, a superfície precisa ser bastante lisa. Então, nós temos uma situação como essa aqui, uma direção R de reflexão. A situação mostrada anteriormente se aplica ao caso de refletores ideais, ou seja, espelhos. Entretanto, conforme já mencionamos, a maioria das superfícies não correspondem a espelhos nem difusores ideais. Elas possuem algum grau de reflexão difusa e especular misturadas, conforme vimos a questão de superfícies com características glossy. E, neste caso, o que nós temos, então, é uma reflexão em torno de uma direção centrada, então, na direção de reflexão ideal. Consideramos, então, que a medida em que o ângulo entre o raio refletido e o vetor de observação aumenta, nós temos, então, uma redução na quantidade de energia recebida, então, pelo observador ou pela câmera. Vamos ilustrar isso agora. Então, considerem, por exemplo, a medida em que o raio efetivamente considerado ele se afasta do raio na direção R, nós temos, então, uma intensidade menor, mas que ainda assim é percebida pelo observador. De modo, então, a aproximar esse decaimento do termo especular, Fong sugeriu a utilização do seguinte termo, cosseno de α elevado a n, onde α é o ângulo entre o vetor de reflexão ideal R e V, o vetor de visualização. N, portanto, determina o grau de especularidade da superfície. Notem que, neste caso, nós temos cosseno no intervalo entre 0 e 90 graus, variando, portanto, de 1 até 0. Nos extremos, o valor não se altera, mas, para os valores intermediários, à medida que elevamos esse valor a um expoente maior do que 1, tendemos, então, a reduzir o valor. E, portanto, à medida em que aumentamos o valor do expoente n, fazemos com que o comportamento observado na superfície seja progressivamente mais especular. Assim, para vetores normalizados R e V, o modelo de iluminação de Fong assume a seguinte representação. Aqui temos já o termo difuso, acrescentamos um termo especular, onde temos, então, o cosseno de α elevado a n, e temos ainda um outro termo que corresponde ao coeficiente Ks, que representa o coeficiente de reflexão especular, ou seja, quanto da luz incidente é refletido especularmente por aquela superfície. Ks assume valores no intervalo entre 0 e 1, e nós devemos observar para que, cuidando que Kd mais Ks nunca seja superior a 1. Temos aqui, então, uma ilustração para os vários termos do modelo de iluminação de Fong. A componente ambiental, portanto, constante. A componente difusa, que varia de acordo com a normal da superfície. Nós temos a componente especular, e ao somarmos tudo, obtemos, então, a imagem resultante aqui mostrada à direita. Para avaliar o modelo de iluminação de Fong, nós precisamos do vetor R, o vetor de reflexão. Notem que dispomos, então, da direção do vetor L e do vetor N, mas sabendo que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, nós podemos escrever a seguinte expressão. O vetor N, ou melhor, uma versão escalada do vetor N, pode ser obtido, então, somando-se os vetores L e R e dividindo por 2. E aqui o fator de escala é representado por ρ. Neste caso, podemos reescrever R como sendo 2 vezes ρn menos L. Mas ainda, nós sabemos que a projeção de L sobre N me dá, então, o vetor ρ. Assim, podemos escrever ρ como sendo n.l e, portanto, obter uma expressão para o vetor R como sendo 2 vezes n.l vezes n menos L. Como vimos há pouco, para avaliar o modelo de iluminação de Fong, nós precisamos calcular o vetor de reflexão R. Blin propôs, então, a utilização de um vetor H mais fácil de calcular, que estaria na metade do ângulo entre L e V. Este vetor H, então, portanto, ele corresponderia à direção que a normal teria caso a reflexão especular fosse máxima na direção do vetor V. Notem que nós temos agora um vetor na metade do caminho entre L e V e, portanto, podemos escrever a seguinte equação. θI mais Ψ é igual, então, ao que nós temos nessa outra metade. Mas essa outra metade corresponde aqui a θI. Nós só precisamos dessa parte, portanto, precisamos subtrair Ψ e somar α. Com isso, nós concluímos, então, que o valor de Ψ é igual a α sobre 2, ou seja, os valores são proporcionais. Assim, nós podemos considerar a utilização de N dot H, o dot product entre N, o produto escalar entre N e H, elevado a N, ao invés do originalmente proposto por Fong, de R escalar V elevado a N. E isso, naturalmente, deverá produzir resultados diferentes, visto que, muito embora N aqui tenha o mesmo valor, estes elementos, os valores dos produtos escalares, são diferentes. E para obter, então, valores semelhantes, nós teremos que alterar os valores dos expoentes. Temos aqui uma comparação entre os resultados obtidos utilizando o termo, o produto escalar N, H, com respeito, então, a R, V. O produto escalar R, V, aqui correspondendo ao modelo de Fong, e aqui chamado, então, o modelo de Blink-Fong. Notem que, como o ângulo, neste caso, o ângulo Ψ, vem a ser metade do ângulo α, o que ocorre, portanto, é que o valor do cosseno vem a ser maior, e, portanto, quando escalado, ou melhor, elevado ao expoente N, acaba produzindo uma resposta mais ampla. Naturalmente, é preciso aumentar o valor do expoente para que, pegando aqueles valores entre 0 e 1, a gente obtenha, então, uma representação especular mais contida. Então, uma representação de um objeto mais polido, mais especular. Bem, até então, tratamos de modelos, tanto em termos de superfícies, quanto de fontes de luz, monocromáticas. Para trabalharmos, então, com fontes de luz e com superfícies coloridas, tudo o que nós precisamos fazer, então, é acrescentar, agora, termos que caracterizam os vários comprimentos de onda. No caso de computação gráfica, nós costumamos usar um sistema tricromático, ou seja, usamos os componentes R, G e B. Assim, a nossa função, o nosso modelo de iluminação, agora, passa a ser parametrizado, também, pelo comprimento de onda. Cada um dos componentes, agora, tem este parâmetro. Notem que isso corresponde a avaliar a expressão três vezes. No nosso caso, uma para R, uma para G e uma para B, onde os coeficientes de reflexão, tanto difusa, quanto especular, e mesmo ambiental, aqui neste caso, eles variam, ou podem variar, de componente para componente. Então, eu vou explicitar quanto que, da componente, digamos, de luz vermelha, a superfície reflete especularmente, quanto ela reflete difusamente, e o mesmo farei para cada um desses componentes RGB. E farei o mesmo para a especificação das propriedades da fonte de luz. Quanto de cada um desses comprimentos de onda, a minha fonte de luz vai emitir. Portanto, conforme já dito, teremos uma computação da função I de λ, então, para cada um dos valores de RGB. Podemos também acrescentar o efeito da utilização de múltiplas fontes de luz. Para isso, basta, então, acumular as contribuições das várias fontes de luz. Notem que o termo ambiental, conforme nós já falamos, é um termo arbitrário, ele fica fora do somatório. Então, acumularemos as contribuições das diversas fontes de luz, para, e já considerando também, os vários comprimentos de onda. Uma vez que já dispomos de um modelo de iluminação local, podemos agora definir o que chamamos de modelos de shading. Isso é, quantas vezes ou com que frequência o modelo de iluminação é avaliado, uma vez por polígono, uma vez por vértice, ou uma vez por fragmento. Notem que no caso de modelos de iluminação global, nós podemos estar avaliando o modelo de iluminação, ou seja, avaliando o valor de amostras, múltiplas vezes por fragmento. No nosso contexto, estaremos aqui nos detendo a modelos de iluminação locais, e portanto, modelos de shading para tais modelos de iluminação. Caso o nosso modelo de iluminação seja avaliado uma vez por polígono, esse modelo de shading correspondente é chamado de flat shading. Caso a avaliação ocorra uma vez por vértice, é chamado de Guho shading, e no caso da avaliação a nível de fragmento, é chamado então de font shading. Conforme dissemos há pouco, flat shading corresponde a avaliar o modelo de iluminação uma vez por polígono. Isso quer dizer que todos os fragmentos em um dado polígono terão exatamente a mesma cor. Isso introduz então descontinuidades nas arestas destes polígonos. Flat shading produz resultados corretos apenas se as três condições aqui listadas forem observadas. Primeiro, a fonte de luz se encontrar no infinito. Neste caso, o ângulo entre a normal ao longo de todo um polígono e a direção de incidência é constante. Também, o observador se encontrar no infinito. Neste caso, o ângulo entre a normal e a direção de visualização não muda no interior do polígono. E, além disso, o modelo poligonal representar a superfície de fato. Ou seja, representar uma superfície facetada. No caso de Hugo Rocherin, o modelo de iluminação é avaliado uma vez por vértice. As cores no interior dos polígonos são obtidas por meio da interpolação das cores obtidas nos vértices. Este tipo de modelo não é fisicamente correto, mas produz bons resultados na prática. Tipicamente, o interior dos polígonos acabam tendo uma representação suficientemente suave. Notem, entretanto, que o perfil aqui ainda continua, a silhueta continua poligonal. Isso não tem nada a ver com a aplicação de Hugo Rocherin. No caso de Hugo Rocherin, a normal em um dado vértice, que é utilizada para avaliação do modelo de iluminação, costuma ser obtida como a média das normais das faces incidentes ao vértice em questão. Notem que, como estamos avaliando o modelo de iluminação apenas nos vértices e interpolando estes resultados para o interior dos polígonos, caso o highlight não ocorra em um vértice ou não contribua significativamente para um vértice, ele é completamente perdido no interior dos polígonos. E aí, quando temos as sequências animadas, nós acabamos obtendo um efeito como este. Notem, a fonte de luz está parada, o objeto, nesse caso uma esfera, está sendo rotacionada, e aí nós observamos highlights que aparecem em alguns vértices ou que contribuem significativamente para determinados vértices e eventualmente somem, produzindo um efeito desagradável. Um outro aspecto importante é que, muito embora nós não tenhamos descontinuidade de posição, de valor na função de iluminação, nós ainda temos descontinuidade na primeira derivada ao longo das arestas que dividem polígonos, e isso introduz ainda um tipo de artefato que é conhecido como Merben. Merben, vocês podem, eu espero, observar aqui, olhando com atenção, podem ainda perceber as arestas que definem, então, polígonos vizinhos. O host sharing tem uma implementação em hardware bastante direta, e os resultados são muito superiores aos obtidos por flat sharing. Aqui temos, então, o resultado de uma renderização como essa, ilustrando a suavidade, então, do shading ao longo das superfícies. Para resolver o problema das perdas de highlights no interior de polígonos, Fong propôs um modelo de shading, conhecido, então, naturalmente, pelo nome de Fong Shading, que avalia a função de iluminação uma vez por fragmento, ou seja, para cada fragmento renderizado. Neste caso, as normais em cada fragmento precisam ser obtidas por meio de interpolação das normais dos vértices, e assim, a cada fragmento, nós poderemos aplicar o modelo de iluminação. Notem, neste caso, considerando o exemplo aqui, onde temos uma representação de uma silhueta poligonal e temos os normais nesses dois vértices, V1 e V2, precisaríamos, então, interpolar. Lembrem-se da discussão sobre interpolação perspectivamente correta, precisaremos fazer isso. Notem que, ao interpolar estas duas normais, nós obteríamos os resultados aqui mostrados. Naturalmente, a norma, o comprimento deste vetor interpolado é menor do que a norma dos vetores aqui originais. Portanto, nós precisaremos, então, fazer um processo de renormalização para, então, podermos utilizar estes vetores normais na função de iluminação. Lembrem-se, a nossa função de iluminação assume que todos os vetores encontram-se normalizados. Isso para que nós possamos calcular, então, os cossenos de ânus por meio de produtos escalares. E, utilizando, então, o modelo de shading de Fong, nós conseguimos capturar highlights adequadamente. Eles podem estar em qualquer ponto do polígono. Entendo, então, o objeto aqui animado, girando em torno do eixo, vocês não percebem, então, a alteração no highlight. Naturalmente, o modelo de shading de Fong é mais caro computacionalmente do que o modelo de Guhou. Naturalmente, nós precisamos não apenas interpolar as normais, mas avaliar a função de iluminação para cada fragmento. Em resumo, nessa aula, nós abordamos modelos de iluminação que correspondem a descrições matemáticas de como a luz interage com os objetos da cena. Modelos de iluminação podem ser locais ou globais. No caso de modelos locais, nós estudamos diversos modelos de shading. O modelo de shading corresponde, então, a uma definição de quão frequentemente o modelo de iluminação é avaliado. Estudamos, então, o caso de Flat Shading, onde o modelo de iluminação é avaliado uma vez por polígono, Guhou Shading, onde o modelo de iluminação é avaliado uma vez por vértice, e Fong Shading, onde o modelo de iluminação é avaliado uma vez por fragmento.